Jornal da Manhã. Hello Manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, a saúde nos conecta, a medicina nos conecta e as grandes histórias nos conectam aqui na noventa e dois. Nove oito quatro quatro um zero zero dez, mando atos pro Marinho pra participar do Manos Radio Show, belezaça? Tranquilaço, quero saber o seguinte, já baixou o aplicativo do amigo Jace? Não baixou, né? Tá batendo toca, Maninho tá falando há muito tempo, cê vai baixar aplicativo, vai ter ofertas incríveis que só o Jace supermercados tem pra oferecer pra você, tá bom? Demorou, tá? Baixa aplicativo amigo Jace, controle todas as suas compras e além de tudo ganha descontos incríveis e exclusivos, cê vai escolher qual supermercado a sua preferência, eu já falei aqui o meu é o é o de Sara, né cara? É o tradicional, loja um, né? Maninho e Sarense, né? E ao contrário do mano que tá aqui, ele é sombriense, doutor, eu não sei agora como é que a expressão, eu tenho prazer receber aqui comigo, doutor Domingos Valentim Simão da URQ, quarenta e quatro anos só doutor de profissão, só quarenta e quatro? Não muito, hein? É. Que prazer lhe receber. É bastante, sombriense. Sombriense, doutor, sombriense. Exatamente. Com orgulho. É. Com orgulho. Sim, sombriense, sombriu no dia quatro de março de mil novecentos e cinquenta e um. Quantos habitantes nessa época mais ou menos tinha sombriu, senhor? Não vai lembrar. Olha, devia ter uns oito, dez mil. Oito, dez mil. Bem espalhados também. É, não, não faço uma ideia precisa disso não. Tá, mas vem cá, desde pequeno, sempre sonhou em ser médico ou não? Não, desde pequeno, não. A coisa foi acontecendo na medida que os fatos foram me induzindo a isso. Tá, mas quais fatos, doutor? Alguns bem específicos ou não? É, talvez, talvez a a origem dessa dessa decisão tenha sido assim, a minha nona era parteira, né? Então, eu eu convivia com aquela aquela situação quando ela voltava do atendimento, ela reclamava que não tinha os médicos, né? Que ela era muito sozinha, né? Não tinha médico, não tinha estrutura. Ah, não tinha e e o meu avô por parte da mãe eh era um curandeiro, fazia as garrafadas, fazia alguma coisa. Benzia também ou não? Não. Não dá pra benzer. É, não, era o negócio é a garrafada. Tá. Mas ele eh de qualquer forma eu acho que houve uma influência sem nem eu perceber porque eh na vida adulta é que eu fui ter a a definição do que eu queria, né? Tá, doutor, mas mas sair de sombrio pra estudar em Florianópolis, né? Vai lá, o senhor é de cinquenta e um, isso foi vai em sessenta e oito, quanto? Sessenta e nove? É, acontece, é, acontece o seguinte, antes de sombrio nós moramos em Porto Alegre. Ah, então veio pra um centro grande. Saí de sombrio, foi Porto Alegre, voltou pra sombrio, foi para Aranguá, tá? Né? Então, na década de sessenta, estávamos em Aranguá e aí eu jovem, né? Precisando então fazer o científico e não tinha naquela região ali, né? O científico não tinha, então eu fui pra Florianópolis fazer o científico, isso em sessenta e oito. Sessenta e oito, mais ou menos acertei ali. Ah, por aí. Mais ou menos acertei. Mas aí ficou longe de casa, novecentos e setenta, um mundo totalmente diferente, do científico vem a medicina, vem natural daí, aí foi foi pro vestibular. É, quando quando eu tava fazendo o científico, eh eu já sabia que queria fazer a faculdade de medicina. Ali já tava sacramentado já. É, ali já tinha, já tinha uma decisão. Mas o senhor se via médico já? E e por incrível que pareça, eu queria fazer pediatria. Pediatria. Tá. Mas alguma paixão ou é só porque a avó fazia os partos, a nona? Provavelmente, eu acho que só vem dali. Eu acho que a coisa veio da dona, da nona e do meu avô. Aí o senhor se formou, aí o senhor falou que veio pra cá, ficou quanto tempo aqui no hospital? É, então, aí eu fiz, eu fiz, eh, o terceiro ano científico aqui no Marista. O terceiro ano científico que que é hoje, doutor? Vai, vai pra pra hoje é o terceirão. É o terceirão, tá. Quando o pessoal se prepara e aí vai fazer o vestibular, é o terceirão. Tá. Naquele tempo a gente chamava o terceiro científico. Tá, mas mandava não, eu quero saber da medicina, o senhor se forma lá e fica aqui, o senhor termina a residência aqui ou vai pra São Paulo? Não, aí a residência foi em São Paulo. Ah, foi em São Paulo mesmo, aí. E aí no livro é que vai encontrar em todos os detalhes. Não, mas peraí. Não posso te abrir tudo agora. Não, mas que livro? O senhor tá aqui pra lançar um livro, é isso? Eu estou aqui pra, então, vamos, vamos, vamos abrir o lançamento do livro. Tem um livro, é isso? Então, conta dessa história. Você, você, você quer a história toda complica, aí não, não, não vai ter muito detalhe. Ah, deixa eu falar o seguinte, ó, a gente tá ligando aqui, vamos ligar pra uma pessoa que ajudou a escrever o livro, é isso mesmo? Ótimo. Vamos ver, vamos ver se ela vai nos atender aqui, deixa eu ver, doutor, se ela vai nos atender. Bom, tô tentando aqui, opa, tô ligando, será que ela vai nos atender? Tá ouvindo aí, doutor? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Vamos ver se o, vamos ver se o Fernando tá conosco aqui? Cadê? Vamos ver, Fernando Guimarães, é isso? Fernando Guimarães. Alô, Fernando, tá, tá nos ouvindo? Vamos ver. Olá, boa tarde. Ô, Fernando. Vocês muito bem. Que bom, tá? Opa, tudo bem, Fernando? Tudo bem, e com vocês todos. Então, estamos por aqui. Show de bola, vem cá, doutor. Ô, Fernando, o doutor tá aqui, né? Falou que não quer contar histórias pra mim, porque as pessoas vão ter que comprar o livro dele, né? E Fernando Guimarães está no telefone conosco, né? Você escreveu o livro do doutor Domingos, é isso mesmo? Como é, como é que foi essa história? É isso mesmo, mesmo. Olha, é, um ano e meio atrás, né, doutor? Ali, em julho de dois mil e vinte e um, a gente não não imaginou que estaria aqui agora, né? Dando uma entrevista juntos, porque, enfim, foi um trabalho muito grande, muito grandioso, inclusive, para mim, né? Uma experiência, assim, mas que totalmente concebida pela pela minha mentora, Letícia Viachovski, uma pessoa com quem o Domingos teve o primeiro contato, que foi ponte entre mim e ele, que sempre teve um papel tão importante no desenvolvimento disso, né? Então, eu diria, assim, que foi a pessoa que oportunizou esse encontro e a gente hoje só tem esse livro em mãos, muito por causa dessa idealização dela, né? Que é uma uma mestra em contar histórias. Ô, Fernando, olha só, eu eu gosto muito de conhecer e de saber da onde as ideias nascem, né? Porque, por exemplo, doutor Domingos aqui é figurinha carimbada, que todo mundo conhece a história do homem, o homem tá aqui faz algumas décadas, né? Ele 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 ajudou a a a construir a grande parte da medicina que a gente tem aqui no sul, né? Aqui em Criciúma, ele ele tem essa, o DNA dele tá cravado aqui e todo mundo conhece. Agora, da onde nasce essa essa mistura, né? Da história dele com você escrevendo esse livro? Quem ele lhe provocou? Como é que foi isso? Pois sabe que, na verdade, esse foi um foi uma reflexão minha, né? É, a partir do momento que eu comecei a conhecer o doutor Domingos, conhecer a sua realidade, as suas circunstâncias, os ambientes, né? Que ele frequentava e não só isso, mas tudo que circundava a vida dele, né? Porque nós estivemos visitando plantações de de banana, né? Os morros de banana, onde ele costumava trabalhar muito tempo antes. Então, assim, ele me levou em muitos lugares, né? significativos pra pra vida dele e eu pude enxergar ali por onde ele esteve, né? Por onde ele passou. Então, foi essa imersão, foi essa experiência que foi me ativando alguns gatilhos, algumas sinapses de uma forma que eu pudesse trazer tudo aquilo junto de um só, de uma só vez, né? De uma só forma. Então, até também por isso, acabamos, eu acabei optando e dando a ideia pro doutor, que com a qual ele concordou depois, mas a ideia de unir três pilares, né? No livro, que seriam a história dele, a história da cidade e a história da própria desenvolvimento da medicina aí na região, né? Que estão aí na região, né? Não tem como falar de uma sem pensar na outra. Agora, ô, 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 Fernando, seguinte, doutor tá aqui, ele não quer contar a história pra mim, ele falou que todo mundo tem que ler no livro. Qual das histórias que ele te contou, né? Que mais te marcou da vida dele, assim, tem alguma que que te marcou e você falou, poxa, essa aqui, essa rende? Então, eu acho que a grande sacada, né? O momento, na verdade, a grande sacada do livro foi dada pelo próprio doutor Domingos, talvez não conscientemente, mas foi o momento, o primeira vez que nos vimos pessoalmente, que eu estive em Criciúma, no meio da pandemia, depois de ter feito o teste, né? Pra ir com segurança visitá-los, ele me levou numa mina de carvão. Tá. E a partir dali, eu fiquei pensando, né? Por que que nós estamos indo numa mina de carvão? E ele me conceituando aquela visita, né? Aquela ideia, a partir daquilo ali, eu comecei a ter as, os gatilhos necessários, né? Como, conforme eu tinha te dito, mas então eu acho que essa história, né? De como ele se envolve com o minério, ela é, ela realmente foi o fio condutor, assim, pra toda a narrativa. Então, acho que essa é a mais importante, sim. Fernando, quero, quero agradecer você, tá? Fiz questão de ligar porque o doutor tá aqui, então, pra lhe dar um abraço. Quinta-feira, doutor, é isso? Vamos lançar o livro? Quinta-feira, tá? Dia dois de março, dezenove horas, na SIC. Fernando, ó, obrigado, meu caro, tá bom? Espero conversar com você mais vezes e você está intimado a próxima visita em Criciúma, vir aqui sentar comigo ao vivo aqui na rádio. Temos esse acordo ou não? Perfeito. Fechado? Perfeito, temos esse acordo, mal posso esperar. Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade aí de conversar com vocês. Obrigado, obrigado. Um abraço, uma excelente tarde a todos. Olha aí, maravilhoso, doutor. Maravilhoso, Fernando, obrigado, Fernando Guimarães. Ele que é o autor, é isso? Como é que é? O senhor, o senhor é o biografado, como é que você, qual é a expressão que se usa, vai? Exatamente, eu sou o biografado. O senhor é o biografado. Biografado vivo. Tá, mas, é, pois é, é falar, o senhor não morreu, pô, doutor, e eu espero que não morra tão cedo, o senhor também espera. Tomara. É, tem bastante história pra contar. Ô, doutor, mas, mas, por exemplo, quando, quando a gente analisa uma biografia, uma biografia de alguém que está vivo, essa biografia, ela acaba sofrendo influências, né, do biografado. E é inevitável, porque, por exemplo, são visões presentes que o senhor ainda tem sobre, sobre as próprias histórias e são visões que o senhor vai ter da medicina local e da própria cidade. É diferente de uma biografia de uma pessoa que já partiu. Como é que o senhor enxerga isso tudo? Sem dúvida, são reflexões, né? Quando eu decidi, eh, que colocaria, assim, a minha história no livro, eh, a busca pelo que foi feito, foi, foi muito intensa, né? E a gente vai descobrindo coisas que, como é que pode que isso tudo aconteceu, né? Então, foi, foi muito, muito vibrante, assim. Fazendo uma analogia com a medicina, o senhor fez uma anamnese, ele muito, ele, o Fernando e o senhor, anamnese muito completa, é isso? Exatamente, eu tive que fazer uma imersão no meu passado, no passado da minha família, de muitas, da empresa, e isso, isso trouxe, assim, momentos de grande emoção, né? Porque a minha vida pra chegar até aqui não foi muito fácil, né? Tive muitas dificuldades, né? O meu pai me criou, como você liu no, no release ali, meu pai criou a mim e os dois irmãos, eu tenho duas irmãs, tá? Mas eu e e os dois irmãos pra ser motorista de caminhão, ele era caminhoneiro, tá? Ele não aceitava que fosse fazer outra coisa. Aquilo era vida pra ele? É a vida, é, tu vai, tu vai dirigir o caminhão, não quero dirigir o caminhão, não, mas tu tem uma segunda opção, dirigir o caminhão. Só? Só as duas, tá? Então, eu tive que me rebelar, e rebelar como? Arrumando uma trouxinha e tal e vou, vou a procurar. E na vida, a gente encontra pessoas fantásticas, né? Ao longo do caminho, quando tu queres alguma coisa, com muita vontade, com muita veemência, assim, as pessoas percebem isso e vão te ajudando. A vibração, doutor, a senhora. É, então, então eu encontrei, é, e aí justamente o livro vai tecendo essas coisas todas e contando, eu acho que o Fernando foi muito feliz, né? E a Letícia, de, de fazer essa construção linkada com a história de Cristiúma também, porque o carvão, o carvão gerou riqueza e gerou pneumoconiose. Gerou doenças e eu convivi muito com isso, né? Eu como radiologista. O senhor viu isso? Fazendo radiografias, né? Diariamente, 26 anos de Hospital São José, né? O senhor viu antes de todo mundo, né? A doença, né? É, então, e junto com o doutor Albino, junto com, com, com outros profissionais, doutor Eudimar Monteiro, eu, eu convivi muito isso. Então, pra construir, pra construir essa história, a, a pneumoconiose meio que entrou assim, de sola, né? E, e aí eu pensando nisso, quando o Fernando veio em plena pandemia, quando o Fernando veio a primeira vez, eh, eu já agendei lá uma visita, a, a, a mina de visitação, Otávio Fontana. Pra ele entender de verdade. Aí, perguntei, tu, tu tem claustrofobia? Porque ele não sabia de nada. Tá. Tu tens claustrofobia? Ele disse, não, não tenho, por quê? Não, então, veio comigo. O senhor não falou nada, o que aconteceu com ele? Nada? Não, não. Aí, levei e tal, ele se interou tudo lá e tal, e, eh, pegamos o trenzinho lá, pra fazer o passeio, né? Pra, pra mostrar o que que é a mineração, o que que, porque essa mina é fantástica, essa é uma das poucas minas, eh, pra visitação pública no, no mundo, né? Na América Latina é a primeira, é a única. E aí, andando no trenzinho, ele fez um, um filme lá e mandou pra Letícia. Tá. E a Letícia, ô Fernando, tu não foi visitar o médico aí, pra, pra contar a história do médico, o que que tem a ver com a mina? Uma mina de carvão? Aí, aí, ele explicou, ela sabe, ó, entendi. Agora, doutor, o, o, a doença, né? Que Cristilma viveu, foi um preço baixo ou alto que nós pagamos pela, pela riqueza? Foi alto, foi alto, foi alto, não, foi alto, porque, porque representou muitos óbitos, né? Então, é, 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 é muito triste isso, mas, no entanto, eh, o mundo caminha assim, né? Eh, trouxe também, eh, prosperidade. E trouxe depois um discernimento do poder público de que tinha que mudar o foco, né? Pra alguma indústria, pra alguma coisa, eh, que não poluísse, alguma coisa limpa. Aí veio cerâmica, veio vestuário, veio, entendeu? E incorporou e foi muito legal. Então, mas as fases do, do crescimento de uma região, de uma cidade, às vezes são, são dramáticas, né? E a pneumoconiose ficou marcada. Então, o mineiro que tá ali, naquela estátua, Manuel Costa, na praça Nireu Ramos, representa muito e representou muito pro Fernando, quando eu fui lá e apresentei. Entendeu? Então, a história vai ficar, assim, do meu ponto de vista, meio romantizada e encantadora, por trás de problemas sérios de saúde. Tá, já que o seu nome quer, não quer contar a história pra mim. Ah, já contei um monte. Já contou nada. Já contei. Já contei. Tô vendo um livro aí, tem trezentas páginas, o senhor não contou nem uma história pra mim. Já contei muito. Tá só me enrolando, pô. Só porque, porque o pessoal tem que ir na CIC, então é isso, doutor? Que dia, que dia que vai ser o lançamento? Quinta-feira? Dia, dia dois. Tá. Dia dois, agora na quinta-feira. Horário. Dezenove, dezenove horas. Tá. É um convite aberto, todas as pessoas que tenham interesse, a Livraria Fátima vai tá com um quiosco, com uma banca lá. Não precisa nem dizer, a Fátima tá em todas, é nossa, né? Então, elegemos a a Fátima pra fazer isso, né? E e é um convite aberto pra todo mundo, né? E e eu vou ficar muito feliz, né? De você e de todos que que possam comparecer lá. Depois de transtornados, nós vamos dar uma volta lá. Agora eu quero saber o seguinte, se o senhor vai, agora espera lançar o livro, depois o senhor vai vir aqui me contar algumas histórias do livro, que o senhor não quer contar antes, pô? Venho com o Fernando. Ah, agora, agora ficou sério o negócio. Vamos fazer uma dupla. O senhor vai ter que trazer. Não, mas eu faço um problema de uma hora pra vocês contarem a história. Venho com o Fernando com o maior prazer, né? Mas não posso abrir mais do que isso, mas olha, abrir, abrir muito. Doutor é ruim de papo, né, cara? É que o médico sabe guardar segredo também, eles são bons nisso aí, né? Eles são bons. Doutor, que prazer ele receber, tá? Eu fico honrado, de verdade, receber o senhor aqui, né? Pela sua história e principalmente o que o senhor representa e a URQ na história de Criciúma. Muito obrigado. De muito obrigado aí por abrir esse espaço, né? E a gente só tem a agradecer. Eu que agradeço, parceria, amizade e o carinho que o senhor tem. Eu sei que o senhor falou que é fã do meu programa, já ouviu alguns, então. Alguns, ah, e e são muito bons. Alguns marcantes? Marcantes. Doutor Domingos, obrigado pela presença. Trinta e três anos de URQ só? Trinta e três aí? De URQ, né? Só de URQ, só de URQ. Porque antes teve o diagnóstico. Tá, teve um pouquinho mais ali. Quarenta e quatro de medicina. Quarenta e quatro. Quer marcar quantos de medicina, doutor? Sessenta? O senhor acha que dá? Vamos pra frente. O senhor acha que chega? Não, cinquenta chega, vai. Cinquenta mais. É, mas, mas isso eu não conto, sabe? É, cada dia é um dia e vamos lá. Doutor Domingos, um papo comigo bacana aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos e todos temos uma grande história pra contar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.